Inscreva-se no canal Não vale, filho de uma égua. Vou escolher outra. Outra arma aqui que agora eu estou furioso. Ficar com AK mesmo. Ah droga, chega bem de surpresa. Me viu ainda. Não dá para marcar a bobeira. O objetivo foi neutralizado. Não dá para marcar a bobeira. Não dá para marcar a bobeira. O objetivo foi neutralizado. O objetivo foi neutralizado. O objetivo foi neutralizado. Droga! Ainda bem que eu conquistei o lugar. Filha da puta. Acho que você vai... Conquistar aqui. Além de ter me matado ainda aqui. Tem aí também. Nós temos neutralizado o objetivo. Tem um camper na área. Olha lá. Abre a outra. Ah. Userapos Gadgeteiro na minha A.O. Abre a outra. Vemụ a minha A.O. Há um mapa. NesseédioAD , Vem lá, mentre assim. johnson APyld needed a preenc commune search. Estamos drawer diferentes de adversária. Qualquer遣as. Incent делadas em seuerem A.O. Ata porra, tem até carro no bagulho. Pegar uma bazuca da próxima vez. Squad. As pessoas tão de bazuca no bagulho. Nós temos tomado os objetivos. Nós agora mantemos todos os objetivos. Vamos manter essa posição. 36 segundos. Beleza. 43 segundos. Acho que agora é no metrô. Ah, agora sim... Ah, agora sim... Ah, agora sim... Droga... Acho que foi eu que coloquei para escolher longe... Droga, depois eu vou arrumar isso aqui... Droga... Droga... Pelo menos um eu matei nessa porra... Estão metendo uma invasão... Não... Um... Objetivo foi neutralizado... Descobriu um descoberto... Um... 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 Apenas uma espelha na área, por favor. Se você está fora, eu encontrei um sniper hostil, por favor. Tchau, tchau. Ai, droga. Tchau, tchau. Tchau.